O homem que aparece nas imagens é Gedionei Ferreira, de 38 anos. No vídeo gravado pela polícia, ele relata com frieza como matou Luciano Oliveira Santos, de 29 anos. A mulher que seria garota de programa, foi morta dentro de um motel, na região do bairro São Francisco, em Goiânia. Gedionei diz que cometeu crime após a jovem colocar um ponto final na relação. Eu já tinha um caso com ela, eu sempre levava ela para o shopping e comprava coisas para ela. Porque ontem ela me ligou e disse para mim não mais ter mais papo com ela. Você matou ela como aqui hoje? Primeiro nós tivemos relação, depois disso eu enforquei ela, depois ela salto correndo, puxou o cabelo dela. E aí depois ela desceu a escada e eu comecei a esfaquear ela. Demonstra ser um criminoso frio, que não teve qualquer temor ou remorso pelo que fez. Então a gente vê que ele é um cara transtornado. E já tem um antecedente de um crime parecido com esse, né? Gedionei já havia tentado matar uma outra garota a facadas. O crime foi na Geórgia, nos Estados Unidos. E na época, a justiça americana constatou que ele sofria de transtornos mentais. Por causa disso, passou 10 anos detido na ala psiquiátrica. Depois, ele foi deportado ao Brasil. Vivendo em Goiás há 3 anos, Gedionei dava aulas de inglês. Agora, está preso pelo crime registrado na última semana. A defesa do homem alega que vai tentar convencer a justiça de que ele tem transtornos mentais. Ele tem problemas psicológicos desde a infância, certo? E esses problemas afetam não só o discernimento psicológico dele, como até a questão de coordenações motoras, certo? É um problema que ele desenvolveu logo na infância, né? No vídeo que circulou pelas redes sociais, ele fala que ficou 10 anos preso nos Estados Unidos, mas não foi efetivamente 10 anos preso. Ele ficou lá fazendo tratamentos, justamente para tentar melhorar esse quadro clínico dele.